O material exigido pela norma para os rótulos de risco, para os painéis de segurança e para os símbolos exigíveis, que seriam o de temperatura elevada e o de poluente marinho, devem ser de material impermeável, resistente às intempéries, que permaneça intacto durante todo o trajeto. Porém, os rótulos de risco e os painéis de segurança deverão ser de material refletivo, mas neste caso só será exigido a partir do dia 1º de maio de 2013.